A ecoterapia é promovida pelo Sindicato Rural aqui no município de Campo Verde através do Instituto Cavalgar, vem transformando a vida de dezenas de crianças aqui no município. Recentemente esse projeto dobrou de tamanho e para isso as profissionais que atuam nesse projeto sempre estão se atualizando. Nas últimas semanas não foi diferente, elas mais uma vez foram realizar um trabalho de atualização, saber o que está acontecendo, a novidade desse mundo da ecoterapia e trazendo aqui para os alunos do município de Campo Verde. A Tamara e a Heloísa, ambas psicólogas, vão falar um pouquinho sobre esse trabalho que elas aprenderam, essa evolução, atualização do que vocês realizaram no Instituto, que é referência inclusive no Brasil inteiro. Sim, no mês passado as meninas foram fazer o curso de ecoterapia básico da ANDI Brasil, porque a referência da ecoterapia é da ANDI. Elas foram buscar mais conhecimento, aqui na ecoterapia no momento só eu que estava com o curso, às vezes a gente tinha outro profissional que tinha, aí o sindicato buscou onde teria o curso mais próximo para os profissionais que entraram poder fazer o curso, aí essas profissionais foram até o Campo Grande para fazer o curso básico, elas ficaram lá uma semana nesse curso, onde elas aprenderam coisas novas e uma dessas coisas novas que elas trouxeram para a gente foi a reavaliação das crianças. Antes da gente fazer essa reavaliação, uma vez no ano, que era somente no início do ano. Agora a gente irá fazer essa reavaliação duas vezes no ano, que será no início do ano, quando retorna a ecoterapia, e a outra será no meio do ano, que também é quando há um retorno da ecoterapia pós-espo verde, que aí a gente vai, como é que funciona essa reavaliação? A gente conversa com as mães, com os pais das crianças, dos praticantes da ecoterapia, onde a gente vê os objetivos que elas querem que ser traçados durante a ecoterapia, o que a criança evoluiu de evolução, o que a gente pode melhorar no atendimento também, o que a gente pode fazer para essa evolução evoluir mais ainda as crianças. Aí a gente trabalha as habilidades que elas colocam para a gente, os objetivos que tem que ser trabalhado, a gente monta um PEI, que é um plano de ensino, cada criança tem seu PEI, que é um projeto, um plano individual, então a gente nunca trabalha a mesma coisa com a mesma criança, porque cada criança é um ser diferente, então a gente pega aquele plano e muda, vamos supor, tem crianças que a gente tem que trabalhar mais social, a gente passeia mais com elas, pega mais jogos que trabalham social, que faz criar mais interação, crianças que a gente tem que trabalhar mais falas, a gente pega jogos que estimula a fala, onde ela tem que falar, produzir a fala, para manter mais contato com a gente, aí tem a questão da, vamos supor, são crianças que tem problemas de motricidade, ou coordenação, ou de equilíbrio, que aí entra a parte da física, que trabalha o equilíbrio, trabalha a coordenação, trabalha a motricidade, trabalha tudo, né, porque a ecoterapia, ela trabalha toda a dificuldade da criança, né, porque o cavalo, ele é um, como a gente fala, ele é o único animal que tem todo o movimento parecido com o ser humano, né, ele tem um movimento que é o mesmo movimento que o ser humano produz, então o cavalo, ele produz, quando você pega um cavalo mais calmo, por exemplo, ele está um cavalo mais calmo e você coloca uma manta nele, e aí a criança chega mais agitada, você coloca ele nesse cavalo, aí no decorrer que essa criança está agitada, essa criança vai se acalmando de acordo com o movimento do cavalo, aí ela se acalma, e você, a partir do momento que você já viu que a criança já está mais calma, você já pode começar a trabalhar outras habilidades com ela, né, outros movimentos. Luísa, explica para a gente um pouquinho, então, a gente sabe que é muito complexo, né, a gente está falando aqui de crianças que têm diversas deficiências, a ecoterapia serve para todas elas e é fantástico os resultados, né, todo mundo que tem filho, que conhece alguém que participa da ecoterapia sabe a diferença que é nítida, né, e é importante, como essa é uma coisa que está em extrema evolução, vocês também estarem evoluindo, né. Sim, é verdade, a ecoterapia, ela realmente traz esse avanço, né, essa ajuda tanto para a criança quanto para o andamento da família, né, em outras terapias também a gente vê muitas crianças que chegam aqui, que fazem terapia em outros lugares, mas realmente tem trazido mesmo essa demanda, né, para a eco e tem demonstrado mesmo evoluções aqui, né, no andamento com a família, com as crianças, com cada, né, profissional, tanto a psicóloga quanto a fisioterapeuta, né, e o instrutor que está ali também, eles caminham, né, de uma maneira, uma equipe mesmo multiprofissional e eles estão ali para auxiliar um ao outro, né, não é só uma profissional, não é só a Físio que atende, é a equipe inteira que se ajuda, né, e isso que se ajuda. Se ajuda durante o processo de atendimento, né, a gente senta, discute, a gente paga, ah, essa criança aqui tem que trabalhar tal coisa, ah, mas ela também precisa trabalhar coisa da física, dá para você participar durante o atendimento, aí a Físio participa, faz esse brinquedo legal para trabalhar assim, então a gente discute, ó, essa criança, as habilidades que foram traçadas durante o período dela aqui, você acha legal a gente evoluir essa criança para a rédea, que a gente fala que é a parte pré-esportiva da ecoterapia, aí a gente sente assim, ah, legal, vamos evoluir, a gente vai evoluir a criança para a pré-esportiva, que aí a criança já fica, tem mais autonomia, aí a gente consegue trabalhar mais autonomia daquela criança na parte pré-esportiva, onde ela fica sozinha no cavalo, ela tem o controle da rédea, aí a gente cria obstáculos, cria circuitos para poder trabalhar melhor a sua atenção, melhor a sua coordenação motora, porque a parte pré-esportiva você pode trabalhar tudo com a criança do mesmo, a mesma forma que a gente consegue trabalhar quando a gente está na ecoterapia, que é o momento que a gente está do lado da criança, que é a primeira fase. Por enquanto a ecoterapia nossa só tem a fase da pré-esportiva, a gente ainda não tem outras fases que tem na ecoterapia, mas futuramente, quem sabe, né, a gente pode chegar às próximas fases que se encontra a ecoterapia, né. Importante, como vocês estão falando, né, começou com um projeto que avaliava somente essa questão mesmo primária, agora já está chegando nessa parte pré-esportiva, os alunos evoluíram aqui também, né, não quer dizer que eles têm que ser desassistidos, mas talvez evoluir na terapia deles, né. Sim, com certeza, a gente tem visto essa evolução e a gente tem realmente encontrado já, né, as altas que já têm tido, crianças que já não fazem mais ecoterapia por já terem tido uma evolução, então não precisam mais da eco, né, nesse momento, e a gente realmente tem caminhado para isso, buscar mais esse avanço mesmo em cada atendimento, né, em cada, a gente vê que cada criança é um sujeito, então cada um possui o seu atendimento ali, é individual, e a gente busca cada um mesmo essa evolução, né, para que eles possam ter alta, para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida, tanto em casa, na família, na escola, né, em qualquer ambiente mesmo, fora da ecoterapia. Agora, quanto à evolução dos profissionais também é importante, porque a gente está formando mais, e a gente sabe que é necessário, até porque tem demanda ainda reprimida, né, talvez se tivesse mais profissionais conseguiriam atender mais crianças ainda. Sim, se a gente tivesse mais profissionais, né, com o curso da Ângela, que é o curso básico, depois do curso básico, vem o curso avançado, né, a gente está vendo a possibilidade de fazer ele, tanto presencial como online, que ele tem essas duas opções, né, a gente sim precisa de mais profissionais, mas não só psicólogos e fisioterapeutas, né, a gente precisa, assim, de fono, TO, de educador físico, pedagogo, que aí fica uma equipe maior que pode trabalhar outras questões que a gente não consegue trabalhar, vamos supor, umas questões mais pedagógicas, ou questões que a TO que trabalha, que é coisas mais do cotidiano, né, a gente trabalha mais, assim, na casa da psicologia, mas a gente tem a Físio, que ajuda a gente também, que ajuda a gente nas coisas cotidiano, mas com a ajuda do Anteol e do Fono e do Educador Físico, esse aprendizado da criança, a evolução dela poderia estar, né, ocorrendo maior, mas infelizmente ainda a gente não possui, né, tantos esses profissionais, porque também, até no NIC Clínicas é difícil de se encontrar, né, para você trabalhar, mas seria bom, no caso do Fono, tem muitas crianças da gente que precisa, né, Elô, de Fono para trabalhar a fala, para trabalhar outras coisas que a gente não consegue trabalhar, né, a gente tem um pouco de conhecimento, o conhecimento pouquinho que a gente tem daquela área, a gente tenta ajudar as crianças, mas a gente não é, mas sempre é bom os profissionais estarem buscando, e conhecer a ecoterapia, gente, a ecoterapia, ela ajuda a criança, né, ela ajuda a criança a desenvolver autonomia, a desenvolver socialização, ajuda a desenvolver seu equilíbrio, a desenvolver sua psicomotricidade, ela ajuda a criança em todos esses sentidos amplos também, né, ajuda a criança a se reconectar, né, com ela mesmo, hoje mesmo a gente teve um momento onde a criança, a gente conseguiu trabalhar a autonomia da criança, hoje na parte da manhã que a criança deu banho no cavalo, a gente trabalhou a autonomia da criança, a gente trabalhou a fala, trabalhou a socialização da criança com outra criança, que estava juntamente com ela ajudando a dar banho no animal, trabalha a sensibilidade, porque tem muita criança que tem sensibilidade na mão, então a gente trabalha muita coisa apenas com o animal, né, então o cavalo é um animal que a gente, que eu falo que é um animal que traz esperança, né, que traz vida, que traz sorriso, só de ver a felicidade da criança sorrindo, dando banho no cavalo, foi muito especial esse momento, né, de estar dando banho, assim. Heloísa, agora para isso tudo acontecer, precisa de patrocínio, vocês estão abertos aqui, o Instituto Cavalgar, a receber esses patrocínios, tanto de força voluntária, mesmo de ajuda, como com dinheiro, recurso, cavalo, animais, o que seja, né, que puder ajudar, vocês estão abertos. Sim, com certeza, nós estamos abertos mesmo a esses patrocínios, né, esses dias nós recebemos um cavalo novo de um dos nossos patrocinadores, e isso é muito bom, né, nós realmente contamos com essa ajuda, contamos com a ajuda dos profissionais, né, desses patrocinadores, e esperamos isso mesmo, né, tanto para o nosso Instituto, para realmente crescer e avançar melhor, né, ter novos avanços. E as pessoas podem estar vindo aqui também conhecer o projeto, conversar com a Helo, ou conversar com o de nossos professores, o projeto aqui de aberto para as pessoas virem conhecer, os profissionais da área da saúde e de outras áreas podem vir conhecer, ou que queiram patrocinar o nosso projeto, a gente está de braço aberto para mostrar como o projeto funciona, para a gente mostrar às nossas crianças como elas são felizes aqui nesse ambiente, né, a gente está de braço aberto para acolher os patrocinadores e às pessoas que queiram conhecer o nosso projeto também.